A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A FAMILIA DO SEU NEGO VINHA ALEGRE E BEM CONTENTE MÁS CHEGUEMO NO NAVIO SINHA FUMO PRESO NAS CORRENTES PANZO 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 NAS CENZALA NEGO SINO TÁ ESCUITANDO PANZO 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 FUMO TUDO PANZO 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 NAS CENZALA NEGO SINO TÁ ESCUITANDO PANZO 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 NEGO SINO TÁ CHORANDO NEGO SINO TÁ CHORANDO NEGO SINO TÁ CHorANDO Amém.